Oi gata, tudo bem? Oi, tudo bem gatinho? Qual o seu nome? Ah, fala primeiro o seu. O meu é Leandro. Agora fala o seu, gata. Luzinete. Oxe, deixa quieto. Oxe, por quê? Não gostou do meu nome, não é? Não é isso. É porque me lembra duas contas atrasadas.